Fala galera, beleza? Aqui é o Chico e eu vim trazer pra vocês o evento que o tio faz todo ano, né? Fez o aniversário deles, avá. Então, bom, vou mostrar pra vocês o que que envolve. Esse evento, eles colocam umas pinhatas em volta das cidades digitais, né? Além de decorar a cidade e tal. E você pode matá-la. Não tem restrição de leva, não precisa ser premium account. E é só descobrir onde que elas estão, tá? Eu fiz um mapinha aqui, pra quem quiser olhar, eu tô publicando agora no Instagram. Cada um desses símbolos aqui, ó. Cada um desses símbolos é onde tem uma pinhata, tá? Então, eu fui marcando no mapa aqui, tem muita pinhata pra vocês acharem, beleza? Porque depois o negócio começa a ficar disputado. Então, fica bem chato, é bom achar sempre um cantinho aí que tem bastante gente. Ó, a pinhata é esse bichinho aqui, ó. Ele não vai dar dano, tá? Ele vai ficar atacando, vai jogar bolo em você. É uma brincadeirinha só. E ele pode dropar uns itenzinhos legais. Já vou mostrar o que pode dropar. Aqui dropou três doces, né? Olha que beleza. Nada. Vamos matar mais uma? Tem aqui mais pra baixo. Vamos lá. Já aproveitando, melhor, quem puder já deixar um like. O nego já deixa fogo aqui, pra ficar matando sozinho. Poder deixar um likezinho. Seguir o canal, beleza? Nós... Vamos lá, vamos matar mais um. Tentar dar o máximo de dano aí, pra ver se pega alguma coisa melhor. Do que três cookies, né? Vamos ver. Tá, tem cinco cookies e três doces. Vamos zoom aí pra mostrar um pouco mais o loot. O que eu já dropei até agora? Eu dropei a backpack de comemoração do evento, né? Dropei o ferombras hat de doce, tá? Não é normal. Também tem a dragon scale legs de chocolate. Tem surprise bag. Surprise bag. Tem a vermelha e tem a azul. A azul... Ela... Ela não tem... Não dá muito item bom. Não tem muita chance de dar item bom, não. Mas a vermelha, sim, tem chance de dar item legal, tá? Aqui, ó. Costume bag. Aquela que vai te transformar em alguma fantasiazinha. Já dropei algumas. Deixa eu mostrar aqui. Acho que aqui nessa backpack tem mais ou menos tudo que eu dropei. Tem essa backpack que é nova, né? Ela tem 22 espaços. Dropei um stuffed dragon, que é coisa da Pits of Inferno. Tem esse novo bolo merengue. Essa surprise bag. Tem esse... Como chama? Não lembro como chama esse... Winterberry Liquor. Então, tem bastante coisa, tá? Deixa eu mostrar o chapéuzinho também. O hatzinho de doce. Tá aqui, tá? Então... Dropa uns negocinhos legais. Vale muito a pena. Aqui, é... Pra... Como vocês podem ver. Pro leste tem menos, tá? Mas no sul, digitais, tem pinhata pra caramba, tá? Então, tenta procurar lugarzinho onde a galera não vai ficar muito. Por exemplo, esse cantinho aqui. Esse cantinho aqui, geralmente a galera não fica muito, tá? Então... E no Android de cima também tem... Ó. Também tem pinhata aqui. Tá? Então, tentem ficar por aqui. Acho que nos melhores lugares que tem. Beleza? Vamos matar mesmo pra acabar esse vídeo. E... Vai ser isso aí. É bem simples. Não precisa ter medo... Hum... Se tiver um level baixo que... A pinhata não vai te atacar. Pronto. Não caiu porra nenhuma de novo. Bom, é isso aí, galera. Valeu. Não esquece de deixar um like aí no vídeo. E... Siga o canal. Beleza? Valeu. Até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.